Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre algumas coisas que eu tenho pensado em fazer, talvez fazer... Não! Pelo amor de Deus! Hoje eu quero falar um assunto que é o seguinte, é motivação, ação e sucesso, ok? Pelo amor de Deus! Quanta gente leva a vida do jeito que eu estava falando agora? Quanto tempo mais você conseguiu ouvir o que eu estava falando até sair do vídeo, até cair fora, né? Tem gente que leva a vida dessa forma, tem gente que quer emagrecer, quer ter sucesso e pensa, ah, eu queria ter sucesso esse ano. Então, você anotou os sucesso, anotou os seus objetivos, você tem inscrito aí na cabeça o que você quer chegar, aonde você quer chegar, você quer emagrecer? Isso é muito genérico. O que você quer? Que peso você quer atingir? Quer atingir 70 quilos? 80 quilos? Quer perder 20 quilos? 30 quilos? Quer ter porcentagem de gordura de 15%, 10%? Quando você quer ter isso? Por que você quer atingir esse objetivo? Qual é o teu objetivo? Como você quer sentir? Quais são os objetivos e os resultados intangíveis do que você quer atingir? Você quer emagrecer por quê? Se sentir melhor? O que é que as pessoas te veem com mais otimismo? Que as pessoas ao teu redor te vejam com mais orgulho? Que você senta mais orgulho de você? O que é bom para o teu ego? Quais são? Qual é o teu objetivo? Escreva o teu objetivo, tenha claro na cabeça e, pelo amor de Deus, bote em prática para atingir alguma coisa que seja notória na vida. A gente tem que ficar desconfortável porque, normalmente, essa coisa está fora da nossa zona de conforto. A gente, por viver e tender a viver dentro da nossa zona de conforto, acaba atingindo resultados que também estão dentro da nossa zona de conforto. Se a gente quer atingir uma coisa que a gente não tem, adivinha? A gente tem que fazer uma coisa que a gente não tem feito até agora. Óbvio, certo? Tudo que a gente tem feito até então, trouxe a gente até onde está agora. Para a gente chegar além, vamos fazer coisas que estão além também do nosso dia a dia. Coisas novas, a gente precisa de iniciativa, precisa de atitude. As pessoas faltam atitude, as pessoas reclamam muito, se convencem muito, procrastinam muito, arrumam desculpas. Nós somos ótimos e criativos em arrumar desculpas, mas nós não somos criativos em arrumar força para atingir os nossos objetivos. O teu objetivo é começar a aparecer quando você coloca o pé na estrada, quando você dá o primeiro passo. As pessoas falam, mas eu não sei como chegar lá. Não importa, começa agora. Sabe começar amanhã? Não, começa agora. O tempo certo nunca existe. O tempo certo vai existir quando você começar. Você faz o tempo estar certo. O tempo não vai ficar certo para você. As estrelas não vão se alinhar para você chegar lá. As pessoas acham que o sucesso é uma linha reta do ponto A ao B. Não é. As pessoas dizem, mas você teve sucesso. Ah, porque você teve sorte. Mas ninguém vê o trajeto. O sucesso é um monte de curva. Você vai, cai, volta para trás, perde tempo, volta para frente, aprende lições dos seus erros. E aí, depois você atinge o sucesso. E as pessoas vão te dizer que você teve sorte. Ninguém viu o processo, os erros, cair e levantar, a tua resiliência, a tua força de vontade de seguir em frente. Então a mensagem é essa. Você tem objetivo? Estamos chegando agora no final do ano. Estão assistindo esse vídeo agora? O verão está chegando. Tem muita gente que quer emagrecer agora. Comece agora. Hoje. Não espere segunda-feira para começar a dieta. Porque a melhor hora é hoje. A melhor hora é a próxima refeição. Está cheia de informação de qualidade. No emagrecediverso.com de graça. Você tem que chegar lá, ler. Comece a aplicar. Comece com coisas pequenas. Você quer mudar de vida, pegar um emprego novo para o ano que vem? Comece a procurar já. Comece a se capacitar já. Mova os paletinhos em direção ao que você quer. Só atitude gera resultado. Ideia e sonho todo mundo tem a toda hora. E isso é inútil. O cemitério é o lugar mais rico do mundo. Porque lá são um monte de ideias enterradas. Sonhos que poderiam ser realizados. Mas são enterrados lá e nunca vão se realizar. Então a gente tem que fazer as coisas agora. A vida, pessoal, é uma brincadeira. Imagina a terra. É uma bola que gira em volta do sol. Que é uma outra bola que está pegando fogo. Nada aqui é sério. A gente está vivendo para realmente viver o nosso potencial máximo. A gente leva a vida muito a sério. E a gente acaba colocando para trás os objetivos na vida. E isso não é legal. Nosso sonho. A gente tem um sonho por um motivo só. Para que a gente possa realizar. Se a gente consegue enxergar, a gente consegue realizar. Basta que a nossa força e vontade seja grande e suficiente para chegar lá. Ok? Então espero que te tenha inspirado. O sucesso acontece quando você faz por merecer. Então é isso aí. Se inscreva aqui no canal do emagrecendoedivesso.com Que às vezes eu dou uns vídeos mais emocionantes assim para você. Para tentar um chute na bunda daqueles que precisam tomar uma atitude. E parar de reclamar. Parar de ficar na mesmice. Ok? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.